A pedra Miracema vai ser instalada nessa rampa e toda a área externa, todo um trabalho com as linhas, que vai ser em 50%. De 23 por 11,5, algumas peças são menores, coisa de meio centímetro, pela parte de baixo e a parte de cima. Essa parte de cima estava 3 centímetros fora de esquadro, então essa primeira peça aqui, eu tirei 3 centímetros dela, para deixar esquadrejado. Aqui tem outra linha, porque a cliente pediu que começasse com pedra faceado da soleira, de fora a fora. Então essa linha aqui, eu estico, uma pedra aqui, e no meio do caminho, a cada um metro, mais ou menos, eu coloco uma pedrinha, para ir ajustando. Ajustei isso daqui, começa a instalação.